No livro de Daniel, capítulo 10, um anjo apareceu ao profeta e lhe explicou que só não tinha chegado mais cedo porque o príncipe da Pérsia, um agente de Satanás, o impediu. Mas quando o arcanjo Miguel chegou e o ajudou, ele conseguiu chegar a Daniel. O anjo revelou a Daniel os mistérios do fim dos tempos e disse que Miguel era um dos príncipes supremos entre os anjos e o protetor de Israel. Ao longo dos séculos, o arcanjo Miguel tem sido venerado e invocado como um protetor e intercessor poderoso, além de ser um aliado espiritual na luta contra as forças do mal. Ele é o padroeiro de diversas cidades e países e tem muitos devotos que recorrem a ele em momentos de dificuldade, buscando orientação e proteção. Ele é o anjo da justiça, do discernimento e da coragem que inspira as pessoas a enfrentar e superar os desafios com determinação. Miguel significa aquele que é como Deus e é um dos sete arcanjos que servem a Deus. Ele é o líder dos anjos fiéis e o principal opositor de Satanás e seus demônios. Ele é o anjo da proteção, da justiça, da misericórdia e da verdade. Ele é mencionado várias vezes na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e também em alguns livros apócrifos, que são textos que não fazem parte do cânone bíblico, mas que contêm informações interessantes sobre os anjos. Miguel aparece cinco vezes na Bíblia, sendo quatro no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. No livro de Daniel, ele é chamado de um dos príncipes supremos entre os anjos, que ajuda o anjo Gabriel a transmitir as visões proféticas ao profeta Daniel. Ele também é dito como o protetor de Israel e o líder dos anjos fiéis no fim dos tempos. No livro de Judas, ele é descrito como o arcanjo que disputou com o diabo pelo corpo de Moisés quando este morreu. Ele não entrou em difamações, mas deixou a repreensão para Deus. No livro de Apocalipse, ele é o comandante do exército celestial que derrota Satanás e seus seguidores, expulsando-os do céu. Ele é o anjo que toca a trombeta anunciando o juízo final. Além da Bíblia, Miguel também é mencionado em outros textos apócrifos, ou seja, que não foram reconhecidos como canônicos pelas autoridades religiosas. Por exemplo, no livro de Enoque, ele é um dos quatro arcanjos que intercedem por Enoque diante de Deus e que tem a missão de destruir os anjos caídos e seus descendentes, os nefilins. No livro de Tobias, ele é o anjo que acompanha Tobias em sua jornada e que cura seu pai da cegueira e sua esposa da possessão demoníaca. No livro de Baruque, ele é o anjo que revela a Baruque os mistérios do céu e da terra e que lhe mostra a visão da nova Jerusalém. Antes de prosseguirmos com o vídeo, peço que nos ajude deixando o seu like e se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição. Sigamos com o vídeo. Por estar presente em diferentes tradições religiosas, a imagem de Miguel varia bastante. No cristianismo, ele é frequentemente representado como um guerreiro celestial vestido com uma armadura, com uma espada nas mãos e pisando sobre um dragão ou uma serpente, que simbolizam o diabo. Ele também pode ter uma balança, que indica seu papel de juiz das almas, ou uma lança, que remete à sua vitória sobre o mal. No islamismo, ele é conhecido como Mikail e é retratado como um anjo de asas verdes que carrega um ramo de trigo que representa a fertilidade e a provisão divina. No judaísmo, ele é visto como um anjo de fogo que tem uma espada flamejante que expressa seu poder e sua pureza. Satanás significa adversário e é o nome dado ao anjo que se rebelou contra Deus e se tornou o príncipe das trevas. Ele é o pai da mentira, do pecado e da morte. Ele é o inimigo de Deus e dos homens e busca destruir a obra de Deus e afastar as pessoas de sua graça. Ele é mencionado várias vezes na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e também em alguns livros apócrifos, que revelam mais sobre sua origem, sua queda e seu destino. A primeira vez que Mikail e Satanás se enfrentaram foi por causa do corpo de Moisés, o grande profeta e libertador do povo de Israel. Essa história está registrada no livro de Judas, versículo 9, que cita uma tradição judaica que está no livro Apócrifo de Enoque, capítulo 22. Essa tradição diz que depois que Moisés morreu, Deus enviou Miguel para sepultar o seu corpo em um lugar secreto para que o povo não o idolatrasse. Mas Satanás se opôs a isso e quis levar o corpo de Moisés para acusá-lo de seus pecados e impedir a sua ressurreição.